Essa geração tá chegando ao final, mas olha só, ainda deu tempo da gente receber um game bem interessante que ainda vai dar muito o que falar aqui no canal, beleza? Vamos ver isso. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff, hoje vou falar com vocês aqui sobre Vigor, esse novo game aí no PS4 que vale muito a pena ser jogado, beleza? Ainda não conhece? Então vem comigo que eu te explico tudo direitinho. Vamos lá. Mas antes, convido você já a deixar o like aqui, ok? Aproveita e compartilha também pra que esse vídeo possa alcançar mais pessoas e ao final do vídeo, claro, deixa aí o teu comentário pra que a gente possa conversar melhor sobre isso, beleza? Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder nada de novo por aqui, certo? Recado dado, vamos lá. Então, senhores, em julho de 2018, a Bohemia Interactive, que é o mesmo estúdio aí que é responsável pelos simuladores Arma e pelo DayZ, né? São dois jogos que eu gosto bastante. O DayZ eu já jogo bastante. O Arma eu nunca joguei porque é um game de PC. Eu, infelizmente, ainda não tenho PC, então ainda não joguei. Pretendo jogar ainda, acho um game muito maneiro. Mas, enfim, em 2018, em julho de 2018, no caso, a Bohemia anunciou a chegada de Vigor, um game free-to-play de sobrevivência com mecânicas de tiro tático, ok? O game estava previsto pra chegar em fevereiro de 2019, mas acabou chegando em 2018 mesmo, ali através do programa Xbox Game Preview. Ele inicialmente era um exclusivo de Xbox, ok? Então, Vigor é um game que eu tenho acompanhado bastante desde esse anúncio, né? É um game de tiro tático com sobrevivência, como eu já falei. Tem um PVP hardcore, tem um HUD bem minimalista e tem, inclusive, a possibilidade de ser retirado totalmente. É em terceira pessoa, que é uma coisa que eu sempre procuro nos games, por causa daquele meu problema de não conseguir jogar jogos em primeira pessoa, vocês já sabem. Enfim, Vigor é exatamente tudo o que eu procuro em um game, então nada mais justo que eu ficasse de olho nele, né? Mas Vigor, ele tinha um grande defeito, né? Não existia nenhuma previsão de que ele chegaria ao PS4. Na verdade, nem aos PCs, né? Ele foi diretamente pro Xbox e ficou por lá mesmo. E como vocês sabem, o PS4 é a única plataforma que eu tenho até hoje. Então, como não tinha nada falando a respeito da chegada dele, aí eu fiquei meio triste e tal, mas fiquei no aguardo, né? Ainda em 2018, os desenvolvedores concederam uma entrevista pro site Gaming Boat, né? E lá eles reforçaram que o game seria lançado em acesso antecipado pro Xbox One, e que não havia planos pra chegar aí no PS4, né? Aí realmente foi um balde de água fria em mim, porque eu realmente tinha muito interesse em jogar esse game. Cheguei até a cogitar a possibilidade de comprar um Xbox One só pra testar o game, pra vocês verem como eu tava realmente na pilha pra jogar. Mas aí eu acabei meio que desistindo da ideia, na época eu tava bem focado no Ghost Recon Wildlands também, foi logo próximo ali da chegada do modo Ghost também, que deu um novo gás ao game. E aí eu acabei meio que esquecendo do Vigor, né? E tal, deixei ele meio de lado por um tempo. Depois de um tempo eu voltei a ter contato com as notícias sobre Vigor, quando ele foi de fato lançado aí em agosto de 2019. Eu vi novos trailers, vi novas gameplays e tal, e nada de ninguém falar sobre o bendito Vigor no PS4. É, problema isso, né? Até que em agosto de 2020, aí sim, a própria Bohemia Interactive confirmou que o game estava chegando ao PS4 e ao PS5 em 25 de novembro de 2020. Olha aí, aí é só alegria, né? Eu já tava com esse vídeo pra soltar aqui, tem mais de um mês, na verdade, né? Mas acabou que outros assuntos foram aparecendo aí, foram tomando conta e tal, e o vídeo do Vigor acabou ficando sempre pra depois, pra depois, pra depois. Enfim, eu acabei preparando ele pra poder soltar agora, já que ele seria lançado dia 25 agora, né? Anteontem, né? Sei lá. Eu não sei que dia que eu tô soltando esse vídeo aqui, mas, enfim, foi nos últimos dias aí. Mas, infelizmente, não vai ser mais. E é exatamente aí que entra a parte chata da história, porque a Bohemia Interactive, eles esperaram exatamente o dia que eles tinham anunciado pra lançar o jogo, pra poder dizer que ele ia ser adiado, né? Uma puta falta de consideração com o público deles, com certeza. Isso aí foi uma coisa ridícula. E é evidente que eles já sabiam que o game ia ser adiado há bastante tempo. Claro que eles têm todo esse controle. Então, por que esperar a data de lançamento pra poder avisar que o game ia ser adiado? É muita sacanagem, na moral. Lógico que o hate já tá rolando direto aí, em todas as redes sociais aí. O pessoal que tava, de fato, esperando o Vigor pra jogar, né? E aí, exatamente no dia do lançamento, recebe a notícia de que ele vai ser adiado. Com certeza o pessoal já entra no modo hate automaticamente. Eles não deram uma data exata, né? Mas eles afirmaram aí que o game ia tá chegando junto com a versão DPS 5, já nas festas de final de ano. Ou seja, deve tá chegando pra gente aí próximo ao Natal, um pouco antes, um pouco depois. Enfim, vamos esperar aí pra ver. Pra quem já esperou dois, três anos, sei lá, esperar mais um mês é o mínimo, né? Só que essa é uma péssima data, né? Porque o game vai disputar a audiência com Cyberpunk 2077, guerreiro. Pode isso. Ninguém quer isso, não é verdade? Cyberpunk vai parar a internet, vai quebrar tudo. Dezembro, ninguém vai falar outra coisa que não seja sobre Cyberpunk. O hype tá gigantesco em cima desse game, né? Inclusive, se você tá interessado em notícias sobre Cyberpunk, eu recomendo muito o canal do parceiro aqui do canal, né? Que é o Marlon, o canal Status Geek Brasil. Recomendo muito. Tem muita informação boa sobre Cyberpunk por lá. Vai lá, dá uma moral, parceiro, ok? Canal muito maneiro. Confere lá o conteúdo dele. Deixa lá a hashtag VimPeloWill pra gente saber que o pessoal daqui foi lá dar uma força, beleza? Dá uma conferida lá no conteúdo. O link pro canal dele sempre fica aqui na descrição, ok? Então, é só ir lá. Enfim, pra gente agora só resta esperar mesmo, né? Esse game, apesar de não ser um lançamento de fato, né? Já que ele foi lançado em 2019 pro Xbox. Mas é um dos games que, de longe, assim, eu tava aguardando bastante, né? A chegada dele pra esse ano. É um game que muito provavelmente vocês vão ver bastante por aqui também e que também vão gostar. Infelizmente, ele não foi lançado pros PCs. Mas todos que possuem aí um Xbox One podem jogar o game. Lembrando que ele é free to play, ok? Então, pode correr lá pra baixar porque vale muito a pena, certo? E claro, que a partir do lançamento dele no PS4, pode ter certeza que a gente vai ter bastante conteúdo sobre ele por aqui também, beleza? Se tiver um crossplay aí, melhor ainda, né? Então é isso, pessoal. Agora é com vocês. E aí? Quem aí é do Xbox? Já jogaram o Vigor? Quem é do PS4? Já conhecia? Até mesmo o pessoal do PC aí já conhecia o Vigor? Um jogo bem interessante. Acho que vale muito a pena, pelo menos, dar uma conferida. Beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então tornem-se membros, ok? Aí vocês vão estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo. E ainda vão ganhar vários benefícios por aqui. Como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros aí, ok? Então, clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte da nossa tropa, beleza? Valeu, falou. E até a próxima. E aí? 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 E aí?